Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, está no ar a partir de agora o Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição desta terça-feira. Trânsito complicado sobre a ponte Joaquim Calmon por causa de obras da Eco 101. Identificado o corpo do jovem encontrado morto na região de bairro Aviso. Preparativos para a festa de Caboclo Bernardo em Regência. Três pessoas denunciadas por explosão de navio plataforma em Aracruz. Você sabe qual o melhor investimento nesse momento de crise econômica? Esse é o assunto da coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Câmara de Linhares aprova o projeto Semana com Lixo Zero. O autor da proposta, o vereador Stéfano Silotti, do PHS, é o nosso entrevistado. E tudo sobre o nosso esporte, você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações, a partir de agora, no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. O trânsito sobre a ponte Joaquim Calmon, aqui em Linhares, ficou bastante congestionado nesta terça-feira por causa de uma intervenção da Eco 101, a empresa que administra a rodovia. Os reparos em uma das juntas de dilatação da ponte só devem terminar nesta quarta-feira. As filas de carros se formavam a todo momento dos dois lados da ponte Joaquim Calmon durante toda a terça-feira. Quem precisou passar nesse trecho da BR-101 encontrou a ponte em obras e o trânsito lento. Os motoristas tiveram de aguardar cerca de 10 minutos para seguir viagem. Isso é bom para a gente, porque se é questão de ajuda da BR, que a gente precisa muito, não atrapalha não. Para mim, eu acho que não atrapalha não. É ruim, porque geralmente a gente sempre marca um compromisso depois do trabalho. E não é sempre o que acontece. Geralmente é inesperado. Tem gente que marca uma consulta médica, aí perde o horário, tem que remarcar. Entendeu? É, atrasa um pouco, mas acho que é melhorar para nós. Atrapalhar atrapalha, só que é necessário. Então a gente tem que ficar à mercê deles mesmo, não tem jeito. Entrapalha sim, porque a gente tem um horário marcado para poder chegar nas empresas e acaba não cumprindo o combinado com os clientes. Entrabalha bastante a gente, então não trabalha. Funcionários de uma empresa terceirizada da Eco-101, concessionária que administra a rodovia, realizam a manutenção em dois vãos danificados. Por conta da dilatação, as borrachas dos apoios foram trocadas. Segundo um dos funcionários, que não quis gravar a entrevista, essa é uma obra de manutenção preventiva, para que a estrutura da ponte não seja prejudicada. Devido às obras de reparo aqui na ponte Joaquim Calmon, os motoristas terão de ter paciência, já que a interdição deste lado da pista vai durar até o final da tarde dessa quarta-feira. Durante os dois dias de obras, o tráfego de veículos no local será no sistema de par e siga. Pois é, e o motorista deve redobrar a atenção em todo o trecho norte da BR-101, porque ocorrem obras de manutenção em vários pontos, também nesta quarta-feira. A polícia apreendeu 105 papelotes de cocaína e 101 pedras de crack, com um grupo de pessoas em Soretama. A ação aconteceu após denúncias anônimas, por volta de uma hora da madrugada desta terça-feira. Foi na rua Vitório de Souza. Dois adultos e dois menores de 15 e 16 anos foram detidos. Um deles acabou de sair da cadeia, onde cumpria a pena por tráfico de drogas. Já o menor de 16 anos também é suspeito de participação em um homicídio na cidade. Em regência, já está quase tudo pronto para a tradicional festa do herói leharense Caboclo Bernardo, além do 26º Encontro de Bandas de Congo. A abertura do evento é nesta sexta-feira, dia 3. A festa segue até domingo, com shows, apresentações culturais e exposições. A grande atração musical fica por conta da banda Tribo de Já. Também haverá apresentações das bandas Casaca, Natividade, De Bandeja, Forró Ciminino e Rochonó. Qual é o melhor investimento que pode ser feito nesta época de crise econômica? Abel Fiorotti responde agora na coluna Economia e Negócios. Olá, pessoal! Muitas pessoas me perguntam qual o melhor investimento a ser feito nessas épocas de instabilidade econômica. A resposta é qualificação, qualificação profissional. Como escreveu o grande diplomata e personalidade norte-americano Benjamin Franklin, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Portanto, o melhor investimento a ser realizado é em você. O grau de instrução e conhecimento abre portas e fará com que seu nível de renda aumente, consideravelmente. Mesmo em épocas de crise econômica, sempre haverão vagas e oportunidades para as pessoas que são qualificadas. No meio empresarial é pacífico que as empresas que mais investem em qualificação profissional são aquelas mais inovadoras e proativas, sem contar que o investimento em qualificação faz com que a empresa consiga reter os melhores talentos que são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do negócio. Se você não investir em você, ninguém mais investirá. Pense nisso. Estas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pelas dicas, pelas informações e até a próxima semana. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta em toda a região. A quarta-feira segue sem chuva em toda a região norte. Em linhares, mínima de 19, máxima 32 graus. Colatino, com mínima de 18, a máxima de 33. São Mateus, com temperaturas entre 20 e 31. Em Vitória, a mínima também de 20 e a máxima 30 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo identificado, o corpo de jovem encontrado morto na região do bairro Aviso. A gente já volta. O corpo do jovem Wagner do Santos Rosa, encontrado morto próximo a um condomínio residencial do bairro Aviso, foi identificado nesta terça-feira no Serviço Médico Legal de Linhares e já liberado para sepultamento. O delegado André Jareta, que investiga o caso, não quis gravar a entrevista, mas disse que a vítima tinha envolvimento com o mundo do crime. O rapaz foi morto com cinco disparos de armas de fogo. O delegado disse ainda que a polícia já sabe que os autores do crime residem no bairro Aviso, mas não deu mais detalhes, segundo ele, para não atrapalhar as investigações. E três pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal pela explosão do navio Plataforma Cidade de São Mateus, que operava na região de Aracruz, litoral Capixaba. Nove pessoas morreram na tragédia e 26 ficaram feridas na explosão ocorrida em fevereiro do ano passado. O acidente aconteceu no dia 11 de fevereiro, a 40 quilômetros da costa, em Aracruz, no norte do Espírito Santo. Uma explosão causada por vazamento de gás na casa de bombas do navio operado pela empresa norueguesa BW Offshore, afretada da Petrobras, matou nove funcionários e deixou outros 26 feridos. Um ano e três meses depois, as investigações do acidente continuam. Nesta segunda-feira, o Ministério Público Federal denunciou três estrangeiros, os filipinos Rei Alcarem de Grácia, gerente da plataforma, e Bernard Vergara Vinhas, operador de marinha. Além do russo, Litvinov Vadim, superintendente de marinha. O procurador da República explicou o motivo da denúncia. O Ministério Público Federal chegou a esses três nomes após analisar a extensa investigação feita pela Polícia Federal, pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, pela Agência Nacional do Petróleo, pela Marinha e pela própria Petrobras. Foi identificado que esses três agentes foram os responsáveis por causar o vazamento que gerou a explosão e acabou por vitimar nove pessoas, foram nove falecidos e 26 lesões corporais. Segundo o Ministério Público Federal, mesmo sabendo do risco de explosão, o gerente da plataforma ignorou o risco e não cumpriu o procedimento padrão de esvaziar o navio. Vadim foi um dos nomes, era o superintendente de marinha, foi ele que determinou as operações arriscadas de transporte condensado dentro do próprio navio de um tanque para outro. Ele usou linhas que não deveria ter usado, usou tubulação que não deveria ter usado, que era perigosa, que era incompatível com o projeto do navio e acabou gerando vazamento. Todas as ordens de Vadim foram executadas por Bernard, que era o operador de marinha. Após esse momento, o rei, que era o gerente de embarcação, cargo máximo dentro do navio, passou a tomar as medidas necessárias a uma resposta a um estado de emergência, já que tinha sido detectado um alarme, um gás, detectado vazamento de gás. E nesse momento em que ele deveria ter determinado a evacuação do navio, ele tentou consertar o navio para mantê-lo em operação. E isso foi extremamente arriscado. Ele assumiu o risco de causar as nove mortes e todas as 25 lesões. Para o Ministério Público Federal, não resta dúvida. Foram os três estrangeiros os responsáveis pela explosão no navio Plataforma Cidade de São Mateus. Se a justiça acatar a denúncia de homicídio doloso contra eles, o trio deve ir à júri popular e pode pegar até 30 anos de prisão. Apesar de denunciado, o filipino Bernard Vergara Vinhas pode receber perdão judicial por parte do Ministério Público. O órgão considera que o operador de marinha ferido no acidente apenas cumpriu ordens e não merece mais punições. O Bernard tentou, ele tentou não, ele alertou o tempo todo a Vadim que ele estava errado. Ele tentou impedi-lo de executar as medidas, mas Vadim foi insistente, se valeu da sua sobreposição hierárquica, do seu grau superior e insistiu na execução das ordens que acabaram gerando vazamento. O Ministério Público pediu o perdão judicial ao Bernard por entender que as consequências do crime já foram bastante graves em relação a ele e que haveria excesso na aplicação de uma pena criminal. As investigações continuam e ainda não tem data para acabar. O Ministério Público Federal agora tenta descobrir quem foi o responsável pela instalação irregular de uma peça que deu início ao vazamento na plataforma. Agora a gente vê como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6 cotado a R$ 434,00 a saca. Arábica 7, R$ 371,00. Unilão Tipo 7 também fechou valendo R$ 371,00. Tudo agora sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Sim Esportes. Vamos valorizar então o esporte amador e o esporte no interior aqui no Sim Esportes. Bem, tem um super torneio agora no interior lá em Brejo Grande neste domingão, né? O dia inteiro de futebol. E aí foi feito o sorteio entre as equipes que se inscreveram para a competição. Lá vai ter sorteio de brindes, prêmios diversos, prêmio em dinheiro para os três primeiros colocados. Uma festa total, né, Bino? Pois é. E o sorteio ficou assim, ó. Primeiro jogo, Galáticos vs. Bar do Cuca. Segundo jogo, Bar do Vicente vs. Guarani. Terceiro jogo, Estrela do Norte vs. Palmeiras. Quarto jogo, Grêmio Júnior vs. Agrovila Titular. Depois vem Beira Rio vs. Agrovila Júnior. Chapadão vs. Brejo Grande Júnior, time da casa. Revelação Júnior vs. H Júnior. A KS, né? KS vs. Grêmio Titular. Associação vs. Operário. Brejo Grande Titular vs. Revelação Titular. Agora, meu amigo, é só ir para lá, hein? Uma grande festa, valorizá-la com muita paz do coração e muito futebol no nosso interior. Minha gente, foi aprovado na sessão da Câmara Municipal de Linhares desta segunda-feira o projeto de lei denominado Semana do Lixo Zero. O autor do projeto é o vereador Stéfano Silotti, do PHS, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Cláudio Henrique. Tudo bem aos nossos telespectadores. E acho que é mais uma forma de colaborar com a nossa cidade, onde a gente preza, né, para uma cidade limpa, um trabalho de conscientização das escolas. É um projeto totalmente educativo. Pois é, é isso que eu ia te perguntar. Como é que surgiu essa ideia e como que ele deve funcionar na prática, essa proposta? Muito se questiona, né, foi comemorado agora o dia 16 de maio, o dia do gari. E em cima dessa data, nossa assessoria tem trabalhado, em aproximação com alguns operários, alguns colaboradores dessa função, onde a gente possa se criar, além de conscientizar, a gente também poder valorizar esse trabalhador que tanto nos ajuda, né, todos os munícipes de Linhares fazendo aquela coleta, que seja seletivo, que seja de rua em rua. Então seria, o dia 16 ficaria como um dia específico da Semana do Lixo Zero em Linhares. 16 de maio. 16 de maio, desculpa. Bom, agora, eu vejo que a proposta é fazer um trabalho nas escolas, né, com público estudantil, infantil. Eu imagino que o objetivo é, por tabela, atingir aos pais também, né? Com certeza, né, a gente tem ciência e a gente vê o nosso município como um dos maiores geradores de lixo, né, do norte do estado, talvez até do Espírito Santo. Então, para isso, tem que fazer as políticas de aproveitamento, que seja de reciclagem, que seja o desuso certo, aonde colocar, como fazer. E assim, também, valorizar aquele servidor que presta essa função, que é o nosso gari. Vereador, eu vejo que o senhor está bem engajado nessa questão ambiental, inclusive até com a proposta de desplantar uma árvore com aquele projeto das concessionárias, né? Comprar um carro, eu acho interessante. Linhares tem crescido muito já há bastante tempo e tem projetos, certamente Linhares vai crescer muito mais nos próximos anos. É um grande desafio isso, né? Cuidar do nosso lixo diário. Olha, eu acho que a gente precisa iniciar, né, uma cidade que cresce a cada dia, né, hoje a nossa população passa dos 170 mil habitantes e o que a gente precisa é educar, precisa criar cultura. E para criar cultura, hoje você criar cultura numa pessoa com uma certa idade é difícil, mas a gente acredita que o nosso futuro está nas crianças. Então, quando se trata de um projeto educativo dentro de escola, parceria com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Serviços Urbanos, a gente consiga chegar no nosso objetivo, que é ter uma população futura, né, um cidadão futuro consciente. O senhor não acha que a região aqui já mereceria uma usina, por exemplo, de reciclagem? Eu não digo nem Linhares em si, mas toda a região norte, já que produz uma quantidade tão grande de lixo? Eu tive a oportunidade, há dois anos atrás, de visitar em Cariacica a usina de lá. E eu acho assim, já existe estudos, o que fica pegando ainda são questões ambientais, né, o nosso município é um município que é onde conta com diversos lagos e rios, então tem toda essa questão de instalação, lençol freático, então tudo isso é uma questão que você tem muito cuidado, arrumar ali uma área que seja uma área certa para isso, senão a gente pode piorar ainda mais. Perfeito, bom, o projeto foi aprovado, segue agora para a sanção ou não do prefeito municipal, né? Exatamente. Tá certo, proposta aí do vereador Stéfano Silotti, o projeto denominado Semana do Lixo Zero, se sancionado pelo prefeito, já a partir de 2016, 2017. Sabendo que não tem custo nenhum, né? Um projeto sem custo algum. Sem custo. Projeto educativo, uma boa iniciativa. Mudando de assunto, vereador, nós tivemos na pauta da Câmara durante alguns dias e nessa segunda também foi debatido a questão da proposta da Prefeitura de privatizar o SAAI, né, de entregar o SAAI à responsabilidade de uma empresa privada. Bom, o projeto voltou para a Prefeitura depois de muita discussão. Eu queria saber qual a posição do senhor com relação a esse assunto. Eu acho que o projeto, ele estava muito vazio na Câmara. O presidente da Comissão de Justiça, o vereador Tarcísio Silva, foi muito inteligente na hora de oferecer novamente a mesa e colocar lá as causas, o porquê que estava devolvendo. Ali é onde não tinha uma garantia do servidor, ali é onde não tinha um porquê de privatizar. Então, eu acho assim, se quer fazer um projeto, né, se quer tomar uma atitude, eu acho que tem que haver um porquê disso tudo. Então, acho que faltam argumentos mais concretos. Da forma que estava ali, não tinha como nem discutir o projeto. Não era à toa que os próprios funcionários, colaboradores do SAAI, às vezes, me perguntavam e minha resposta era essa. Não podemos nem discutir um projeto onde não se tem argumento. Pois é, a principal argumentação da Prefeitura é de que o SAAI não teria condições financeiras, né, de ser tocado em frente e estar tendo dificuldade financeira para isso. O senhor acredita nisso? Eu acho que necessitaria um apanhado geral da estrutura que o SAAI tem hoje para poder tomar uma decisão como essa? Olha, volta a falar. Depende da justificativa que vim, né, que vim a se mostrar novamente na Câmara. Hoje a gente sabe que a gente vive uma crise hídrica e não é só em Linhares, né, no Estado do Espírito Santo e em todo o território brasileiro, praticamente, tirando aonde está tendo essas chuvas espontâneas. Mas hoje o poder de investimento, quando se trata de investimento, de infraestrutura, saneamento, isso não prejudica só a nós que já estamos aqui sendo moradores munícipes. Isso também prejudica a questão de adesão de novas empresas, investimentos para a cidade. A gente tem visto, eu tenho acompanhado a presença do governador do Estado aqui em Linhares, ele tem batido muito nessa tecla. Quando disse que o porquê talvez de tal investimento não vim para a cidade. Nós tivemos um problema que quase perdemos uma estrutura de uma grande fábrica aqui em Linhares que não tinha como fazer o seu tratamento. Por conta dessa possível questão da água, né, essa dificuldade com a questão da água. Perfeito. Mais uma vez, mudando agora de assunto, falando de política, o senhor é vereador, primeiro mandato, né, vereador? Primeiro mandato. Tem essa esperança jovem parlamentar aqui na Câmara de Linhares, a política com toda a sua temperatura altíssima que está em Brasília, em nível nacional, e isso vem também desencadeando alguns acontecimentos também nos seus outros níveis. Como é que o senhor acha isso? Pode afetar, de certa forma, as nossas eleições municipais? Eu acho que tem que afetar. Acho que a gente vive um momento que é um momento ímpar, é um momento de mudança, um momento de transformação, um momento onde a gente tem que acabar com todos os vícios que tem na política. Eu acho que a partir desse momento que está lá acontecendo em Brasília, nós temos que trazer para dentro do nosso cenário municipal. Você acha que é exemplo para nós? É exemplo para nós. Não podemos dar chance a quem já teve oportunidade de fazer. Eu acho que nós temos que pensar sempre no novo. Eu defendi isso na eleição passada e defendo novamente. Precisamos mudar, mas que seja uma mudança positiva, Cláudio. Agora, vereador, a gente nota, e conversando com a população, a gente vê que as pessoas estão muito desacreditadas com a política. Como é que o senhor vê essa situação? Daqui a pouco, muitos vão ter que ir para a rua pedir voto novamente. O que acontece com a política é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso onde determinadas pessoas fazem da política sua profissão. Eu acho que não pode ser dessa forma. Para fazer política, tem que ter amor, tem que ter carinho e tem que ter sensibilidade ao próximo. E sempre pensar no coletivo. Eu trato a política dessa forma. Eu venho do ramo microempresarial, tenho uma farmácia juntamente com o meu irmão, e eu consigo lidar dessa forma porque eu sei que a política eu estou ali para servir. Então, o político tem que pensar dessa maneira. Que ele está ali como vereador, como prefeito, que ele tem que servir uma população, servir uma cidade. O senhor não acha que o seu primeiro mandato, essa experiência, o senhor inclusive faz parte da mesa de diretora da Câmara, ao longo do mandato, passado aquele efeito, aquela explosão de se ganhar uma eleição, o parlamentar, o próprio prefeito também acaba não se afastando muito daquele contato diário com a população, colocando ela a par, inclusive, das dificuldades em legislar. Olha, eu sinto isso nas pessoas. Só que se tratando do Stefano, da minha pessoa, o que eu era antes, eu continuo sendo como parlamentar. Visitando as comunidades, visitando os bairros, participando, tenho a minha religião, participando da igreja, fazendo tudo que é de costume normal. Faço faculdade, dou conta do meu trabalho, dou conta do meu mandato, porque, além de tudo, eu sou um cidadão comum, como o meu eleitor é. Mas eu tenho que estar ainda mais agora, porque eu ainda represento ele. Então, eu não posso pensar diferente. Agora, o senhor acha que acontece de, muitas vezes, a pessoa assumir o cargo e perder aquela noção de, não, eu sou um servidor, a palavra mesmo diz, estou aqui a serviço de alguém, que é o povo. O senhor acha que isso acaba se perdendo ao longo do caminho, por N situações? E que cuidados é preciso tomar para evitar isso? Eu costumo dizer o seguinte, as responsabilidades aumentam. Porque quem quer trabalhar tem muito trabalho, né? Linhares hoje é uma cidade de 23 grandes bairros, 8 grandes distritos, que é onde você vai desmembrando, você percorre geograficamente mais de 3 mil quilômetros quadrados dentro de uma única cidade. Então, assim, você não consegue estar presente no mesmo lugar, no mesmo localidade, diariamente. Mas você consegue fazer um trabalho de ouvir as pessoas, de estar próximo, de sentir qual o clamor daquela comunidade. E eu tenho feito isso. E tenho dividido essa responsabilidade com a minha assessoria. Porque ela também faz parte desse corpo de serviço, né? De prestar o serviço à comunidade. Vereador, a gente sabe que a cada ano que passa, a cada eleição que chega, o desafio é maior, porque o eleitor vai se tornando mais exigente. Qual a sua visão do próximo pleito que nós vamos viver? Tem muitas mudanças aí na questão da legislação eleitoral. E que desafios o candidato vai ter que ter para convencer o seu eleitorado nessas próximas eleições, que vão ser mais curtas, inclusive, né? A campanha eleitoral. Essa mini-reforma, eu acredito que, tanto para quem é vereador, quanto para quem vai disputar novamente, aquele que vai tentar a sua primeira vez, eu acho que ela é nova para todos. É uma eleição curta, 45 dias. E uma coisa que o eleitor não quer é promessa. O eleitor está cansado de ser enganado. Ele quer algo que seja verdadeiro, que seja consistente, que seja participativo. Eu acho que quem conseguir levar isso ao seu eleitor, conseguir transmitir essa mensagem, eu acho que vai sair vitorioso e é assim que a gente espera. Tá certo. Quero agradecer muito aqui a presença do vereador Stefano Silotti, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, né? Primeiro secretário. Obrigado pela presença, vereador. Eu que agradeço, agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Tá certo. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminada, mas você, claro, pode sugerir assuntos aqui para o nosso telejornal. O número do WhatsApp já está aí no seu televisor, 998506060. Veja também o nosso conteúdo, essa entrevista, nossos vídeos e reportagens nas redes sociais. Tá lá no facebook.com, facebook.com.br, TVC Linhares, ou também no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é o 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.